Agora repare que burrice Hoje você está Uma versão Clube das Wings Quando elas vão se transformar Nas fadas A câmera Estava Fechada E eu acho porque ele não está aparecendo na minha cara Chegou a pinta e foi embora Do Meet é isso aí? É do Meet and Greets? É da Promo Fazendo referência Sempre arrasando, né? Sempre lacrando E pisando Não lembro de uma Old, né amigo? Já quero começar falando Uma nova experiência agora Quando elas entrarem Eita Ah, que tudo I don't think Olha que massa Todas as seasons Estas icônicas A cherry A cherry Vi redolando At Christmas time Ah, que saudade Ah, que saudade delas Olha Chique Tiranagem A última Bicho, já é a sexta temporada É? Voou, não foi, amigo? Vincerecórdia Olha 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 A Rihanna Olha que linda A Rihanna A Rihanna Amigo Tá bonita Gostei Ah, dos Estados Unidos Tudo Mulher Pais Amigo Que homem lindo Viu? É belíssimo Linda 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 Assada A Blue Red Ranger Nossa, a Blue Sempre tem uma dessa, né? Sempre Não sou muito fã, não Com essas dragzinhas assim, não? Gosto Olá, Duel É diabético Não é o lugar da Globo Ok Eu amo, como, comedias Ok Quem influencia a minha drag É provavelmente o Neil Buchanan O apresentador do Art Attack O seu pequeno jumper Absolutamente me deu vida Eu estou aqui para colocar a arte No, a arte A arte A arte É só Isso vai ser Doidinha Ela é doidinha No meu coração Eu já sou o vencedor Mas eu vou pegar um crown Eu vou pegar um crown Boita Ah, Mabuhai Mas o que é isso? No meio E o que é isso? E o mais importante É o primeiro Ah, é, amigo Amigo? Mas está estranho, ó Mariu Mariu Colorido Eu também adorei Eu também adorei Eu sou uma pessoa Decebos Bonita E é Eu só não gostei da roupa Mas o rosto Quanto tempo você está fazendo drag Não está dando gosto de me dar roupa? Não está dando gosto de me dar roupa, não Não está dando gosto de me dar roupa Não Estou com 16 anos Não está dando gosto de me dar roupa Não está dando gosto de me dar roupa Vamos lá, Season 1 Tem que entender fashion Olha isso aí Gostei da silhueta É polida ela Está bem feita a roupa Não é? É Maquiagem É Peruca Tudo polido Ela está se achando demais Achei que ela Achei que Está ótimo Ah, Chanel Davis É isso, mulher Já gostei de você já Ganha pontos Será que ela vai Basear nos looks Da Chanel Não da Chanel Da Chanel drag Não Da Chanel Mar Vale Que é isso, mulher Que, mulher Que lingo é essa, amigo Você que é Parece a choriza Nada a ver Pois eu acho Passado Parece a Miss Moço Actavia Actavia Então Vou tirar a maquiagem dela Com o bem O meu problema com essa roupa É só esses partilhos aí Sem cor Que eu acho que é É, partei de cor Ilusão da pele Mesmo Mas não iludeu não, viu Ah, o que, menina? Não, não, não Vi Ah, lá vem ela Cabronca alta Cabronca alta Ah, que dule horrível E todo mundo Conhece ela, né Famosa, filho Duas senhoras Vão brigar agora Hein, amigo Só que essa é mais senhora ainda É, babado, viu Babado, ela é uma grande competição, né Em relação a isso Em relação a talentos Ah, ela recebeu uma ligação Tô chamada E se a Chloe for competindo Drag Race Brasil Que Chloe? A brasileira Que foi eliminada primeiro Na célula temporada Ah, coitada Nossa A mesma energia Que participou do West The World E a God Candle E a God Usaram essa roupinha, viu Vem a cara dela Um bodyzinho Com tecido Não gostei E quantas ruivas, né Três ruivas Ah, não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ah, é galês Ah, é galês Vale Vale Eu sou uma artista burlesca Ah Ah Bocha do cabelo dela Sim, bem tudo Sim, bem tudo Os cabos da Chanel Ah Ah, ela costura Pra drags Desde a terceira temporada Estes ruas Mas eu posso Estes ruas Eita Como mulher Gostei Tudo é Ela arrasou Ela arrasou Arrasou Nossa, amigo, eu adorei Vem, ela pisou Ela pisou Ela pisou Não tem espaço para nós Adorece o vestido Vem, ela pisou Adorece o vestido Vem, ela pisou Vem, ela pisou E eu também sou um psicopata Ah, parece aquela a maquiagem Um beijo em uma roupa assim, belíssima, feita de lixo, beijo e cruela Ó Lá Eu estava convidada que eu ia ser a última pessoa E o que é isso? Alguém está um pouco foco Eu não sei Não sei se é um pouco para falar ou não Mas eu só pensei que eu ia ser a última pessoa Para entrar Parece que você acha que você vai ganhar isso Claro né mulher Porque você deveria Pois é É Que loucura Vai, tá? Vai, tá? Nossa, Maria. A outra conhece, a Deus. Nossa, que legzinha é essa, hein, mulher? Não vou nem pra cobrir o pé, acabar na canela. A maquiagem é boa também agora, esse vestido aí. Duas Asians vêm na mesma temporada. Ah, olha a outra Filipina. Eu estava fazendo drag em entre os contratos com cruxips. Passado, hein? Cruxips! Oh, sim! Então, você pensa? Não. Mas como é que você é? Eu tenho 33. Oh, peraí, eu pensei que eu era... Você pode ter sido mais velho, mas isso é rude. Menina, ela voa é o cão. Olha! Roqueira. Ei, eu gostei. Nossa, a maquiagem... Ó! Passado! Nossa, ela arrasou! Olha, a Shade da Cordius. Adorei. Bicha, ele tá igual, a boneca! A boneca foi feita e inspirada nela, ou ela foi feita e inspirada na boneca? Uau! Amigo, mas eu acho que esse elenco vai ser babado. Sim, amigo, também tá babado. E bem diverso, né? Cada queen única. E só tem uma que não tem uma passionalidade, assim, que é essa. Porque o resto é tudo diabo. Qual? Ah, que eu falei que tinha a energia da menina lá. A do Drag Race UK, a Best of the World, essa ruiva aí. Aaaaah, até antigamente, tem mais, safra não acaba não. Eita, modelo. É a Chase? Assina, tá mais fascina. Bonita, viu? Uuuuh! A Rihanna conhece. Cabelo bonito, do tamanho do cabelo. Aaaaaah, que lindo! Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Menino, amigo, belíssimo. Amigo, dá pra fazer um suba com vários... O cara tão nervoso. Ele é lindo. Menino, passaram esse que só melhora. As duas divas Lindo, 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 lindo Mais? Cara, não acabar não Outra senhora Faltou olhar pra ela Você vai ser mais icônico Oi, meu nome é Issa Garbo Eu sou da cidade de São Paulo Achei chique, eu gostei Uma vibe roqueira, né? Eu gostei Quem é essa pessoa? Hoje, mulher Você é obrigado a conhecer todo mundo, né? Eu sou glamourosa Eu sou gostosa Mas nenhuma pessoa conhece a mim Trabalharam Olha a competição dela Ah, amigo Dá pra ver pela pose dela Ela é a classe Olha como ela tá sentada Oh, meu Deus Ó É, literalmente Bem, não é o que é a drag? Bem, sim Como dizia a Venice Vem, abrir a carteira Não é um talento Então eu sou 48 Eu não sou mais velha Eu sou mais velha Ela comemora Mas parece que o que é a mulher Parece que eu sou mais velha Parece Arrasou, viu? Nesse cast Quem escolheu Arrasou Arrasou mesmo Tanto os altos Quanto os in Todas as belezas Isso é importante pra vocês, né, amigo? Sim Você é dentro, meu Deus Não, amigo É porque elas falam demais no confessionário, né? Tem que ter uma coisa Tem que haver beleza, né? Atrativa Porque não tem quem aguenta a conversa Que isso? Que isso? Dinheiro! Elas passadas Poxinho Não, amigo, acho que Libras é babado, né? Não, é muito Mas mesmo assim A tia ganhou 50 Achei que ela ia ser 50 também Mas ali, meu amor É o versus The World, né? Vote Grit Eita, papai E eu que sou sedento, né? Imagina aí E ainda o espelho No novo lugar No novo lugar Olha que linda Olha que linda Olha que linda Olha que cabareira As que fazem cabareira arrasaram É, a... 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 O Ferramão também ia arrasar O amigo bichinha É Não tem pausa pra nada Já foi direto Eu amo Incrível Cabaret Club Oxi Ela vai ver Desmontada Diferente, gostei E essas convidadas? Ah, são elas Que linda A... Que linda A... 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 É, ela arrasou! Ah! Arrasou! Menino! Aqui tá aí, Fia. Oh! Me lembrou a do Canandá. Nunca lembro o nome, amigo. É péssimo. Isso não avento não também, sabia? Ah, é babado! Eu gostei, mas eu não vejo cabaré não aí. É, acho que ela deveria ter adaptado, né? Mas é performa, é arrasou nos movimentos. Mas o cabaré ficou com Deus. É, não teve. É um show de talentos então, né? Qualquer coisa ele pode fazer. É, eu acho que deve ser isso mesmo. Olha, cabaré talent show, o nome do episódio. Ela vai fazer maquiagem? Talento, né? Ah, eles estão comprando isso, né? Eu acho interessante. Ah, eles já não achem mais, né? Oh, sim! Gostei! Bora! Para mim é bora! Não é nada, bora! Não é nada! Bora ao fim! Oxe, não é nada! Olha ela! Ela falou o que cantava, hein? Só que a peruca dela tá muito aqui. Chega a dar um cartão pra ser atrás. Olha como tá bagunçada a mulher. Pentei essa peruca. Ela não penteou não, viu? Esse cabelo. Ah, só nos melismas, meu amor. A mãe dela é bonita. Ela tá cantando. Ela não cantou. Ela não cantou. Ela tá cantando. Ela não cantou. Arrasou! Menal fez, meu amor. Olha! Deixa mais arrasar. Tá bonita, viu? Dei as expressões. Ah, não, 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 não. Amigo, a cara dela! É! Parece a nervosa, né? Bora! Nossa, ele não tá fazendo nada também. Oi! Nossa! Dá nem pra forçar. Nossa, mulher! Demais! Sem vida! Não, mulher. É bonita só, viu? Só me gostou. Beleza! É bom! É bom! É bom! Uma militância, né? Pra mim, levam capitais. Fez um bom irmãozinho, né? Eita, calor do cabrão. Que Deus me liga. Aqui tá ventando, né? Eu amo. Aff, Maria, não. Mulher, era pra você ter performado o Rihanna. Ia ser tudo, né? Mas não tem dinheiro pra pagar, não, menino. Mulher, hein, amigo? Eita! Vai quebrar, hein? Sabia que ele ia quebrar pros lados. Deixa eu virar aqui no ventilador. Eu não gostei. Eu não gostei. Toma. Bora. Pra mim é bora. Não é não. Tão rindo. Tem que saber se tá olhado. Eita. Vai ser bora mesmo, viu? Uaah! E finalmente... Vai ser bora mesmo, viu? Esses... Esca... Esca... Escute... Enfim. Esse é o fim do nosso trabalho, galera. Só lembra. Ninguém é perfeito. Exceto por mim. Tchau! E aí, até a próxima semana. O que foi? Isso é o revert do Dragaton que não pedimos? Me lembra a Scarlett Wout. A Scarlett Envy. Não. Me lembra. Me lembra. Seu novo puzzle. First time of the frame. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mr. Charles. You didn't know it was your birthday. Happy birthday. Happy birthday to you, my darling dearest. Oh, baby. Celebrations hip hip hooray. Let me blow out your candle for you, because no one of your lungs is wooden. Meu Deus. Here. I'm gonna give you another candle to blow it. Let's go. Ah! Acabou? Mas eu acho que eu só varia, porque ela foi engraçada, né? I'll be the judge of that. É a senhora? É, ela é boleza, cara. Olha a menina. Ela dançarina há 10 anos, né? Profissional. É a Cláudia Raia, amor. Ahnhuh. pap. difficult. copy ok dzama je Que mordae daに? É o corpo, viu menina. Vai Dita Dita é o nome da gata do Marcos Como ela é engraçada Ficou na cabeça Olha Bulesque Vai mostrar o que fazia nos navios Nos cruzeiros Ficou na cabeça Ficou na cabeça Ficou na cabeça Ficou na cabeça Gente, é o braço da boneca Ela tá sendo controlada Vale, meu Deus Ficou na cabeça 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 90 segundos, né A VAR falou A do parabéns foi 30 Nossa, que feia, Robô What? Se inspirou na Ginger Johnson Teve uma que fez Uma roupa assim Também foi a Tess Não foi? Que era parecida um bom bril Very true Michelle tá linda Às vezes eu lembro das coisas, né Você sempre lembra Você só não lembra de nomear Os nomes É Amigo Foi igualzinho Meu Deus Eu tenho treinado Não tava esperando Meu Deus Me tirou uma risada Tão genuína E a roupa Foi ruiva também, né Tá Ué, eu gostei Qual é o tema Cidade Natal Ah, eu gostei Ela é bonita, né É demais, amigo E ela fez, né Tem que lembrar disso Ela arrasa Dá pra ver Dá pra ver que é da Escócia Uma gaitazinha Que vai comer o nome daquilo Nossa, ela é linda Nossa Ah, eu gostei da peruca Eu só não entendi a roupa Eu acho que é por causa das tranças Que a peruca dela fica alta Por causa do cabelo dela Tipo a Torch e Thor, né Sim Valha Pensei que era a boneca da Alaska Tóxica Eu vou revivir, eu vou revivir Gostei não, viu Tivei não Ela é tóxica É, eu não sou de lá, gente Não Vou jogar com base no Hulk O Hulk não gostou Olha, ela é bonitinha Eu gostei Não gostei dessa parte de baixo, não O vestidinho tá fofo Com essas peninhas Olha essa parte de baixo Que é isso Ah, é o fogo É bonitinho o Hulk dela também Ela é meio doida, né Você viu, né Ciclopass Ai, que peruca feia Não combinou não com ela Amigo, que decepção Essa raiva Ai, nossa Meu Deus Mulher Com as Filipinas A gente reclama com sensatez, né Nossa, a mulher Nossa, não combinou nada com você, mulher Essa peruca Envelheceu ela Queen of Northern Ireland The Missing Dairy Girl Queen to Cosclose Nossa, amiga Só lembrei dela Essa cara de tabaroso Tá bem feita a roupa Mas, embarquem nesse carro, ó céu. Olha, bonita. Ah, tem abelhinhas, abelhinhas de ouro ali na roupa. Tudo. Olha, e a rede da cabeça parece esse negócio de mel. Arrasou nas referências, não foi? Arrasou. Arrasou. Já vimos, Gigi Goode. Gigi Goode, é. Duas vezes na Gigi Goode. Mas gostei. Tá bem feito. Achei brega. É que ela é brega, né, amiga? Ela é a bichinha. Ela é mesmo. Mas não tá horrível, não, tá bom. Não, é, não tá, não. E sempre esse vermelhão, né? Não usa outra peruca. Não. Nossa, Rihanna. Toda. Toda, amigo. Toda. Qual é o clipe que ela tá com esse cabelo? Ela tem um show. É um show, não sei. Ah, não, tem um clipe, tem um clipe. É a CNN. Ela tá com esse cabelo. Toda, agora essa roupa. Essa parte de baixo, eu não gostei. Ave Maria. Parece uma caça-alão de biquíni que algumas mulheres usam. Já viu? Nossa, horrível. Olha! Um dragão. Menino! O posto Dragon Race. Gostei. Agora sim. O tabaco ficou lá embaixo. Olha o gato. Eu não percebi. É isso aí. Mas eu acho que ela vai ser top, viu? Porque ela arrasou no talento. Olha que linda. Ela é muito classe surda, amigo. Me lembra Brooklyn. Vixe, ela tem uma classe. Mas não gostei, não. Tá bonita, mas... Olha, ela fez. Choice. Ela é bonita. Olha. Nossa, eu adorrei. Arrasou, Phil. Arrasou mesmo. Aí vão falar que a gente... Que ela tá básica. Ela só é branca. E magra. A gente nem gostou dela na entrada. Eu tô nem cansado. Meu único problema com ela é que ela quase não usa maquiagem. Que ela... É o aniversário. É o aniversário. Não lembro dela Parabéns, menino, não lembro dela Ah, então é a safe É a safe De fiura, moleque Eita, salvou a Zahara Tá explicado, já me respondeu rápido, eu gosto assim Olha, a Rihanna é top Olha, passado A Kiki merece, ela arrasou E a Kiki cantou também, passado Mas ela arrasou Foi, só que ela cantou bem Mas eu não achei que ela performou muito bem, não Mas ela cantou bem Mas ela é bonita, né Quantos mais Eu amo que você está representando a St. Lucia Quanto engraçado é que tem dois de vocês de St. Lucia Nós estamos precisando tomar o bar Olha só, meninas Oi, querida E nossa, a Kiki cantou Várias de cabelo vermelho Elas duas foram As oficiais de cabelo vermelho Foram de cabelo vermelho A Robô tá ruiva A Robô tá ruiva É pra homenagear a Ginger Johnson Ela fez o que? A maquiagem branca Eu acho que ela mereceu sim Tá aí O pô tá louco Você que tá Nunca mais discordamos, né? É, poeta é aí É que eles adoram esse amor bobinho Ah, eu também gosto Olá 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 Ela merece Ela merece E é um bobinho aí também Mas é um bobinho mais interessante, né? Não é só Olha isso aqui Não, tem todo um conceito Uma história Ela é vagabunda, eu gostei Vai ganhar a bronca Nerece Mas é top 2, né? É, do 5 for the win Ah, cheio Ninguém sai E ela cantou ao vivo Não, cantou não, cantou Foi assim, a Robô acabou de falar Não parecia não Olha lá Eu acho que foi ao vivo também Porque ela não sabia que ia ser 25 mil O prêmio E ela falou isso na hora que ela estava cantando Sabia sim Sabia nada Sabia Sabia nada E ela é grande Tenho certeza que ela botou essa peruca pra alguém falar Será? Será? Você não pode parar de ser sexy Eu sei que é uma cursa Isso é super bonito Activia Activia, você fez uma rotina de dança de club banger E a energia nunca vinha Foi ela Ela arrasou mesmo? Eu só acho que você é uma bola de energia de dragão de Wels Você foi fantástico Muito obrigado Será que vem aí? Activia e lá voar A Robô não bateu pra alma Deu clap Onde? A legenda dando spoiler Ah, é? Mereceram Aqui, Dave, é roubada O Lepicink da pirata com a bruxa As duas ruivas Não, não tá não Ruiva, tá? Não, só tá vermelha Eu estou... Ah, não sei Vou ser pra Kyra Uh-la-la By Goldfra Dela? Hum Deve ser Que apareceu ela assim É Será que vai ter todo o episódio de imunidade? Vai ter tudo Vamos ver se você é boi, então, gata Será que é música cômica engraçada? Pra favorecer ela voar E ela que chegou confiante, né? Falando que ia ganhar A Carmina falou Você acha que vai ganhar? Ganhou, olha aí Ela tem review Um body Olha lá Você mexe Ah, a Smith Eita, ela é fle... Eita, Cleve Ah, é tia Ah, ela que é engraçada Se fodeu ela voar Se fodeu mesmo Você a perdeu Aí, olha A Routão tá se acabando Menina, cara É babaca, hein? E ela tá caracterizada Pra música, amigo Olha o jeito lá atrás É, coisa mais séria Babado, hein? Babado Babado Se fodeu ela voar Oh! Yes, girl! Eita, filha do cabrunco, amigo Ela com a vassoura Agora é mais fofinha, ó Uma mais fofa Oh, minha pédia Engraçada Que tudo! Barrendo Olha aí que ela matou Porra! Vem aí, entreteu, amigo Do começo ao fim Do início ao fim Ela barreou pirata mesmo, amor Ai, não deu espaço, amigo Não deu Kira, babadeira Eu chamo ela de Kira Mereceu E a música era boa pra duplar É, é Ó Lenda Lenda Nem vai precisar Aposto Linda, lenda Belíssima Tô fechado com ela Tô fechado também, amigo Agora, mas ainda Amigo Sempre tem bons Sleepsync no UK, né? Sim Nossa, eu fico passado Vamos ter que montar Outro top 10 Atualizar, né? Next time on RuPaul's Drag Race UK Working in teams You need to create a collection That includes three looks Em times? Três looks Tem que ser coeso, então, né? Que tudo! Achei chique Eu amo quando eles inocam Ai, que linda Eu conheço ela Também Uau I have had dresses made For 20 years Albert, just cause you've been at Fettin' Love Doesn't mean you can drive The bloody car Uuuuh Let's get this party started You gotta take me away Até amanhã, 10 e meia, né? É, até Tchau Tchau, tchau Tchau